A continuidade aos nossos estudos trouxe mais um problema com a situação onde nós iremos resolver introduzindo o assunto de dezenas e dúzias. Então vamos lá. Mário possui 3 dúzias de bolas e Tiago 4 dezenas de carrinhos. É correto afirmar A. Mário possui mais brinquedos que Tiago. B. Ambos possuem a mesma quantidade de brinquedos. C. Mário possui 40 carrinhos. B. Mário possui 36 bolas e Tiago 39 carrinhos. E. Tiago possui mais brinquedos que Mário. Antes de nós marcarmos a alternativa correta, vamos transformar as dúzias e as dezenas em unidades. Então vamos lá. Se eu sei que Mário possui 3 dúzias de bolas, eu sei que uma dúzia corresponde a 12 unidades. Então isso quer dizer que é 3 vezes 12. Igual a 36. 36 bolas. Tiago. 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 Ele possui 4 dezenas. Lembrando que uma dezena corresponde a 10 unidades. Então ficará assim. 4 vezes 10. Isso é igual a 40 carrinhos. Agora, com esses dados transformados, nós vamos agora a nossas alternativas. Letra A. Ele diz que Mário possui mais brinquedos que Tiago. Mário tem 36 brinquedos. Tiago tem 40. Então esta alternativa, ela está... Esta alternativa, ela é falsa. B. Ambos possuem a mesma quantidade de brinquedos? Não. Um tem 36, outro tem 40. Então esta alternativa também é falsa. Mário possui 40 carrinhos. Mário possui 36. Quem possui 40 é Tiago. Então esta alternativa também está incorreta, ela é falsa. Letra D. Mário possui 36 bolas. Mário possui 36 bolas. Ok. Correto. Tiago, 39. Não. Tiago, ele tem 40. Então esta alternativa também está incorreta, é falsa. Letra E. Tiago possui mais brinquedos que Mário. Tiago. Tiago tem 40. Mário tem 36. Então a alternativa correta e verdadeira é a letra E. Então esta vai ser a alternativa que você irá marcar. Obrigada e vamos para a próxima questão.